Belia Eilish diz que ver pornografia desde os 11 anos destruiu o cérebro. A cantora norte-americana Belia Eilish falou sobre o vício em pornografia que começou aos 11 anos e como ela teve pesadelo e dificuldade quando começou a namorar. Eilish, que completa 20 anos sábado, falou ao programa de Howard Stern na rádio Sirius XM da última segunda-feira, dia 13. Acho que pornografia é uma vergonha. Eu costumava ver muita pornografia sendo honesta. Comecei a ver pornografia e continha tipo 11 anos, disse a cantora Bad Guy, dizendo que ajuda a se sentir legal a se tomar com os caras. Eu acho que realmente destruiu o meu cérebro e que me sinto totalmente devastada por ter sido exposta a tanta pornografia que acertou, dizendo que teve pesadelos porque parte do conteúdo em que assistia era violento e abusivo. Eilish, que fez escola em Casa de Los Angeles em 67 Prêmios Grammy, é conhecida por suas letras muitas vezes sombrias. Na balada Mali e Fantasi, em seu segundo álbum, Happy Outer Time Ever, ela canta sobre estar em casa sozinha e se distrair com pornografia enquanto lembra o relacionamento que foi interrompido. E aí E aí E aí E aí